No meu caso, ao ter sido contemplado com a bolsa de estudantes do IPL Mais Indústria, motivou-me muito porque foi divulgada esta oportunidade ao meio do semestre, sendo que os quatro melhores estudantes seriam contemplados na parte de MOLTES e mal subo da oportunidade, tentei-me esforçar ao máximo para tirar as melhores notas que consegui nas cadeiras que faltavam. Consegui, motivei-me muito, posso dizer que tirei boas notas em todas as cadeiras que fiz este semestre. Para a empresa é importante no sentido em que é uma aposta em possíveis novos colaboradores. Há um contacto com pessoas externas que muitas das vezes trazem conhecimento mais teórico e o cruzamento desse conhecimento com aquilo que é o know-how da empresa, às vezes torna-se valioso ao nível de uma aprendizagem conjunta. Penso que é muito interessante, uma vez que permite a um estudante que consegue destacar-se nas aulas, participar dentro de uma empresa, contribuindo com alguns conhecimentos e sobretudo materializando e pondo em prática aquilo que foi dado na sala de aulas. A empresa normalmente precisa sempre de efectuar contratações de recursos humanos. Acaba por ser, devido à necessidade de contratação, se já tiver o conhecimento de uma prestação de determinado aluno, pode no futuro contactar o aluno ou tentar que o aluno faça parte dos quadros da empresa, devido à experiência que já houve, devido à partilha. Permite também com que os alunos aprendam uma vertente mais prática, apliquem alguns conhecimentos teóricos obtidos ao longo dos anos de estudo. Nós estamos satisfeitos neste momento com todos os estagiários que recebemos neste contexto, porque tem havido um envolvimento da parte deles, também com o conhecimento mais atualizado, com algumas ideias que são valorizadas e, portanto, também para as empresas isso é importante. Para mim, estas iniciativas são muito importantes para a própria empresa e para o próprio aluno, porque o aluno vai adquirindo algumas ferramentas e alguns conhecimentos científicos, vai se adaptando àquilo que o mercado vai exigindo e, com essas ferramentas, ao virem às empresas, vamos desenvolvendo em conjunto essas ferramentas e aplicá-las no contexto de trabalho. Acho que é muito importante esta vertente do programa ser atribuído, por exemplo, a alunos de terceiro ano, porque ajudam também a delinear o nosso futuro e saber onde é que nos queremos integrar mais, onde é que não nos queremos estar tão focados e acho que é uma experiência bastante importante para delinear o futuro de um estudante. E aí E aí